Agora nós vamos falar sobre um assunto polêmico, viu doutor? Bastante polêmico, aliás. Bastante polêmico. A legalização do óleo da maconha para uso medicinal aqui no Brasil. Isso ainda é visto com muito preconceito. Afinal, a mesma planta, que para algumas pessoas é uma droga ilícita, para outras pode ser a cura de doenças e até salvar vidas. O BG vai mostrar relatos de pacientes que sentiram a diferença com o tratamento, a liberação controlada do cultivo da planta e o difícil acesso ao medicamento. O Rafael encontrou no óleo da cannabis a solução para tratar um problema de saúde que remédio nenhum resolvia. Foram anos sofrendo com os sintomas causados pela lordose e escoliose. Problemas sérios na coluna que impediram o Rafael de ter uma vida normal. Era complicado quando era pequeno, porque queria praticar esporte, queria fazer o que meus amigos estavam fazendo e muitas vezes ficava privado por causa das dores nas costas. Ele buscou diferentes tratamentos, precisou tomar remédios fortes que não curavam o problema, apenas amenizavam as dores. Essa limitação toda também fez com que ele desenvolvesse um quadro de ansiedade. A dor crônica nas costas estava custando caro. Eu já perdi vários momentos dentro das viagens por não poder acompanhar justamente por ter dores nas costas, sabe? Todo mundo saindo para ir para a praia, eu nem da vontade de sair, da vontade de ficar na cama, porque você vai levantar, dói as costas, né? Para tudo, daí você não vai curtir junto, né? Então eu preferia ficar na minha do que saber que eu vou sofrer, sabe? Depois de muitos anos enfrentando todos esses problemas de saúde, a solução definitiva para o Rafael veio há aproximadamente seis meses, quando ele conseguiu autorização na justiça para cultivar a cannabis medicinal. Dentro de casa, ele montou esse laboratório com aproximadamente 18 plantas. E quando elas chegam nessa fase de floração, é que é possível produzir o óleo de cannabidiol, o conhecido CBD. Até conseguir esse direito, o Rafael enfrentou uma batalha judicial. Em setembro de 2022, veio o resultado, um habeas corpus preventivo. O documento despachado pela Justiça do Paraná concede um salvo conduto, permitindo que o Rafael cultive as plantas da cannabis na casa dele. Para ter essa autorização, foi preciso apresentar receita médica, a liberação da Anvisa e até mesmo a conclusão de um curso sobre o plantio. Com esse habeas corpus preventivo, o Rafael não pode ser preso, mas precisa seguir algumas regras. O uso da cannabis deve ser feito pelo próprio paciente. A partir do momento em que o paciente dê uma finalidade diversa ao seu cultivo, ou dando medicamento, ou fornecendo flores para terceiros, ele está incorrendo sim nos crimes previstos na lei de drogas. Então, ressalto que o tratamento do Rafael é somente para o Rafael e toda e qualquer conduta que saia da esfera do paciente pode ser sim caracterizada crime. Desde 2006, o alto cultivo da cannabis está previsto em lei no Brasil. Mas os pacientes que querem buscar esse método acabam precisando entrar individualmente na Justiça. Isso porque, apesar da legislação, o Brasil ainda não regulamentou esse direito. Inicialmente, o paciente deve procurar ajuda médica e a partir do momento em que ele seja prescrito esse tipo de tratamento, existem formas de acesso. Uma delas é por meio da responsabilidade do SUS, outra por meio da responsabilidade dos planos de saúde no fornecimento de cannabis e ainda temos a opção de fabricação desse medicamento por conta própria. Caso o paciente opte em fabricar o seu medicamento por conta própria, é necessário a utilização de um instrumento jurídico chamado habeas corpus preventivo, justamente para que o paciente realize o cultivo da sua planta cannabis sem ter o risco de ser preso. Para o Rafael, não é difícil seguir as regras estabelecidas na lei. Ele tem um único objetivo com o plantio da cannabis, a extração do óleo. Quatro gotinhas por dia são capazes de amenizar as dores e permitir que o rapaz de 28 anos tenha qualidade de vida. Para mim, isso aqui representa a saúde mesmo, né? Qualidade de vida, parar de ter dores, é você voltar a ter uma vida normal. Isso daqui, para mim, foi uma revolução na minha vida mesmo, né? A partir do momento que eu pude cultivar de maneira legal, né? Eu vi que eu poderia melhorar realmente os problemas que eu tinha, né? Que eu vinha tendo. A partir do momento que eu comecei a usar o CBD, eu realmente vi a revolução. O que nós precisamos é justamente entender que a cannabis não é um entorpecente e sim um medicamento que vem trazendo qualidade de vida a inúmeros pacientes. Desde criancinhas com patologias como autismo, síndrome de Down, até pessoas mais idosas que sofrem de Alzheimer, Parkinson. E a gente vem percebendo aí um ótimo benefício nesse tipo de tratamento, provendo qualidade de vida a todos esses pacientes. Como delegado de polícia, como é que a senhora vê toda essa situação, doutora Marcio? Que é uma questão de saúde também, né? É. Vamos lembrar que o ópio é uma droga, uma droga ilícita. Mas nós usamos opioides. A codeína tem opioide, a morfina tem opioide. Ou seja, são drogas que têm um uso medicamentoso, têm um uso, claro, com receita médica, com orientação médica, com controle médico. É a mesma situação. Às vezes tem muito mais preconceito do que visão prática. É claro, a maconha continua sendo uma droga, continua sendo uma droga. Mas, existe esse uso que não é recreativo, que não é na situação de um vício, e sim um uso medicinal. Ele tem que ser só estudado com muita seriedade e visto os resultados que já temos, né? Então, é uma questão de ser um pouquinho mais equilibrado que isso, né? Qual é o tipo, como é feito esse uso? Uso através do óleo? Uso como ele é ministrado? É só realmente ter regras bem específicas para isso. E amanhã, na segunda reportagem da nossa série sobre a legalização da maconha para uso medicinal, você vai conhecer a história de uma mulher que sofria de depressão e conseguiu se curar graças ao uso do CBD, que é o óleo extraído da cannabis. E mostrar também que tem gente trabalhando duro para tornar esse medicamento acessível a todos. O que fazer quando você depende de um medicamento que ainda é visto com preconceito? Extraído da popular planta maconha, a cannabis. Nós conversamos com especialistas. Caso pacientes que epilégicas com crises sem melhora, com medicação tradicional e com CBD teve melhora. E ainda uma paciente que viu a vida sendo transformada graças a esse tipo de medicamento. O cannabidiol, ele realmente salvou a minha vida. E ONGs que auxiliam pessoas que precisam desse tratamento. Criar condições para que todos tenham acesso, inclusive as pessoas que não podem pagar pelo tratamento. Tudo isso e muito mais você já sabe, é aqui na tela da RIC TV.